Você é de direita ou de esquerda? Entenda, nós temos um presidente da república, um vice-presidente da república, um presidente da câmara federal, um presidente do senado federal, 11 ministros do STF, 81 senadores, 513 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores, 27 câmaras estaduais, 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57.931 vereadores, somando um total de 70.795 políticos mais 11 ministros do STF, que inclusive não são concursados e nem eleitos pelo povo. Sem contar que além desses temos 12.825 assessores parlamentares na câmara federal, não concursados, 4.455 assessores parlamentares senado, também não concursados, 27.000 assessores parlamentares câmaras estaduais sem concurso e estimado por falta de transparência, 600.000 assessores parlamentares câmaras municipais sem concurso e estimado por falta de transparência, somando o total geral de 715.074 funcionários não concursados. Agora os gastos. Pasmem-se, 248.000 por minuto, 14,9 milhões por hora, 357,5 milhões por dia, 10,7 bilhões por mês. Gasto total, acima de 128 bilhões por ano mais 6 bilhões do fundo partidário para 2023. Sabe quando tudo isso vai parar? Quando entendermos que somos 208 milhões de brasileiros e que temos esse poder. E independentemente se você é de direita ou esquerda, eles sempre estarão com seus bons salários e aposentadorias, enquanto nós brigamos por eles, e os maiores prejudicados sempre seremos nós. Deixe seu comentário, curta e compartilhe. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes.